Você pediu para Fernando e eu cantarmos a camisa branca e também um abraço a Deus, nós vamos cantar para você, para a Zuleide, para toda a sua família. Eu achei lindo o nome ali, inauguração do Campo de Mara, meu menino Rafael, achei tudo. Lindo, você sempre fez coisas bonitas, né galera? Então. Amém. A camisa branca que trago escondida, só usei na noite que te encontrei. Foi amarrotada, amassada e torcida, mas muitas vezes que eu te abracei. Por que foi tirada com tanto carinho e num lugar dela senti seu calor. Por nossa esquecida, ficou convertido e foi testemunha de um grande amor. Naquela noite acordei sozinho, sentindo a falta dos carinhos seus. Olhando a camisa e no colarinho, sinal de um beijo que foi o seu lado. Olhando a camisa e no colarinho, sinal de um beijo que foi o seu lado. Agora me deito e o som não vem, testando no corpo que me pertenceu. E vejo a camisa, cortei, 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 cortei. Resto de batom e do perfume seu. Paixão e no colarinho, paixão e no colarinho, paixão e saudade me enche de dor. Por que nunca mais eu tive esse gosto? E com a camisa que viu nosso amor, enxugo o pranto que olha meu rosto. Naquela noite acordei sozinho, sentindo a falta dos carinhos seus. Olhando a camisa e no colarinho, sinal de um beijo que foi o seu lado.